Durante a operação, a polícia, você vai ver a operação da polícia na Avenida Maria Barbosa, em Poço de Caldas, os militares abortaram um adolescente e a PM apreendeu nove pedras de crack, um tabrete de maconha e cerca de uma quantia de dinheiro. O menor e o material foram apreendidos, levados para a delegacia. Eu quero ser uma... a doutora tá aqui, ela tá até assustada, vai participar comigo daqui a pouquinho. Doutora, eu quero ser uma girafa mamando numa porca. Olha a dificuldade que é. Imagina uma girafa mamando numa porca, o pescoção, se esse rapazinho tá preso. Não, lógico que não, não pode. Isso é ato infracional. Não é crime? Ato infracional. Então é bonito, né? Não é crime, é ato infracional. É, olha, ou mudamos as nossas leis ou nós vamos ficar refém da bandidagem.